Olá, boa tarde. Hoje é sábado, dia 16 de agosto de 2014. Estamos aqui nos estúdios da Record News com mais uma edição do Esporte Record News. No programa deste sábado, entre outros assuntos, você vai conferir. Atletas do badminton de Vila Velha estão em fase intensiva de treinamentos. Eles têm três compromissos importantes pela frente. E ainda no Parque das Gaivotas, os moradores estão com mais qualidade de vida. É a academia popular, gratuita, com acompanhamento profissional. E no programa de hoje, vamos receber Guilherme Benites. Ele é promotor de eventos e vem falar sobre o segundo festival de altinha, promovido pela Record News Espírito Santo. Esses e outros assuntos, no seu sábado, aqui no Esporte Record News. Seja bem-vindo! Muito boa tarde. É um prazer estar aqui apresentando o Esporte Record News e trazendo para você as principais informações esportivas do Espírito Santo, tanto no esporte amador como no profissional. Você, além de acompanhar toda a nossa programação nos canais abertos da TV pelo Espírito Santo afora, inclusive quero mandar um abraço para Piuma, Iconha, pessoal de Maratais, Itapemirim, presidente Kennedy, a todos vocês que já estão aí sintonizando o sinal da Record News Espírito Santo. Pois é, além do sinal aberto, você também pode acompanhar a nossa programação pela internet no site www.sinoticias.com.br barra Record News ES. De qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você acompanha a nossa programação. Se você quiser interagir com a gente pelas redes sociais, facebook.com barra Record News ES. E se você quiser mandar alguma sugestão de e-mail para a gente, sugestão de matéria, você pode aproveitar o nosso endereço de e-mail que está aparecendo aí, é o esporte.com.br. Você nos ajuda a fazer um pouco mais esse programa. Vamos começar hoje falando de badminton, um esporte que vem crescendo muito no Espírito Santo, ao ponto de atletas capixabas estarem selecionados para competições nacionais. São atletas de Vila Velha, que tem no mês de setembro três provas importantíssimas dessa modalidade esportiva. Vamos ver a matéria. É com muita dedicação e esforço que a equipe tetracampeã dos Jogos Escolares Estadual de Badminton da Vila Olímpica em Vila Velha se prepara para um mês de setembro movimentado. Serão três competições. A começar pelos Jogos Nacionais da Juventude do dia 5 a 7 de setembro no Paraná, onde quatro atletas da Vila vão representar o estado no badminton. Logo depois, começa o campeonato estadual no dia 10 de setembro. E no final do mês, tem o mais importante, a terceira etapa do Campeonato Nacional de Badminton, evento que reúne atletas do Brasil inteiro e vai ser realizado pela segunda vez no estado. Temos aí logo no início do mês os Jogos da Juventude, logo na primeira semana do mês de setembro. Do dia 10 ao dia 20, está previsto três entre esses dez dias a primeira etapa do Campeonato Estadual, que serve de preparação justamente para a competição maior, que é a competição da Confederação Brasileira, a maior competição que nós teremos no ano de 2014 do badminton, que vai somar o paradesporto com o adulto, com os jovens. Vai ter mais ou menos uns 300 atletas aqui no estado e a competição será do dia 25 ao 28 de setembro. Então, muito corrido, torcendo que o vento facilite, porque a petequinha com o vento não funciona 100%, mas o pessoal está treinando e a gente está intensificando o treinamento, treinando de segunda a sexta-feira aqui no Polo, que a Vila Olímpica é um centro de treinamento aqui para o município de Vila Velha, para todas as pessoas que queiram participar, é um lugar aberto e é muito prazeroso a gente estar aqui contando sempre com uma renovação dos atletas. Lohane e Daniela serão as representantes do feminino nos Jogos da Juventude no Paraná e também vão competir no Nacional. A Lohane vai pela primeira vez nos dois campeonatos. Primeira vez que eu participo, nunca participei, viajei para competições e vai ser bem legal. Todo mundo ajuda ela para conseguir sair bem na competição, a gente dá dicas e ajuda. Para conseguir mais resultados positivos e mandar bem nos Jogos de Setembro, eles vão ter dois dias a mais no treinamento. A gente vai treinar bastante para conseguir resultado, afinal é o de Bolsa Atleta, que vai de Bolsa Atleta para o ano que vem. Só que para se manter no esporte, a equipe da Vila continua tendo dificuldades. A pouca ajuda que recebem vem do município e mesmo assim não desistem do badminton. No começo do ano a gente não conseguiu apoio, a gente teve que ir para o Rio de Janeiro com nossos pais ajudando, a gente perdeu do Piauí, só que agora eu acho que está melhorando, que o treino começou, a gente está conseguindo mais material, a escola está ajudando, para ver se a gente consegue recuperar. A gente depende querendo fazer um badminton estadual, que pelo menos a nível de material a gente pudesse ter sido ajudado. A gente pediu 2012, pedimos 2013, pedimos no início da sua gestão em 2011, e o badminton pela Secretaria de Estado de Esporte infelizmente não foi contemplado em nada, em nenhuma competição. Com as atletas nas primeiras colocações do ranking nacional, o técnico da equipe espera um futuro melhor para o esporte aqui no estado. Sabendo que nós temos quatro jogadores entre os quatro primeiros colocados no Brasil, que nós temos no sub-17 o sexto jogador mais bem colocado no Brasil, eu só posso entender que é um desleixo com a modalidade badminton. Boa sorte para a turma aí de Vila Velha, que tragam bons frutos para o badminton do estado do Espírito Santo e que a Federação de Badminton consiga o apoio tão desejado, seja da iniciativa privada, seja também do poder público, porque é um esporte que está crescendo e é um esporte que tem potencial para se desenvolver aqui no Espírito Santo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar do segundo festival de altinhas promovido pela Record News Espírito Santo. É um instante só e a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto